Eles dizem que só saem daqui com dinheiro na conta, estão desde cedo, desde a madrugada, bloqueando a saída e a entrada também de veículos. Essa é uma das maiores empresas de ônibus aqui do Rio Grande do Recife. Para vocês terem uma ideia, somente hoje deixaram de circular 170 coletivos e eles são mais de 2 mil trabalhadores que estão mobilizados, estão unidos e estão revoltados com a situação porque dizem que estão recebendo muito pouco, muito menos do que deveriam estar trabalhando. Isso piorou desde o início dessa redução de jornada, que foi estabelecida por lei, pelo governo federal, só que a lei tem que ser cumprida. Então tem um acordo. Qual é o acordo? Trabalha menos ao longo do mês e vai receber naturalmente um pouco menos. Isso para evitar demissões. O que eles dizem é que no primeiro mês trabalharam praticamente o mês todo cheio, com a promessa de que depois teriam folga e ia diminuir jornada. Resultado, só receberam menos e trabalharam a mesma coisa. Aí nos outros meses foi piorando. Teve gente aqui que disse que agora no último adiantamento só recebeu R$ 107,00 de R$ 900,00 que deveria ter recebido. Ou seja, está muito complicado para esses trabalhadores. Eles estão representados pelo sindicato da categoria. Nesse momento está acontecendo lá dentro uma reunião. Vou pedir até para o Jair São Guerra já mostrar que o pátio está cheio de ônibus, que não saem. Não saem enquanto não houver uma definição. E é do guardo dessa definição que eles estão esperando. Essa empresa de ônibus atende a terminais integrados como Barro, Cajueiro, Aeroporto, Tancredo Neves e diversos bairros. Daqui de Aboatão de Guararapes, por exemplo, Ibura, Jardim Muribeca, Cajueiro Seco, também vai até a cidade de Pojuca, no Recife. Teve reflexo nos bairros de Afogados e em Biribeira. Estou aqui com um dos dirigentes do sindicato do Jodoviário, o secretário-geral, Josival Costa. Josival, resume para a gente o que está deixando todos esses trabalhadores revoltados e disseram que hoje não pode passar. Boa tarde. Isso. A categoria que está mobilizada e está determinada, só sair e se pagar. Isso é uma consequência de meses, de meses de irregularidade que a empresa Veracruz vem fazendo com os trabalhadores que nelas trabalham. Desde dezembro, que nós já fizemos outras mobilizações e a empresa se compromete em pagar e não cumpre. Então, hoje, a categoria, mais uma vez, sendo lesada pela empresa, onde são colocadas na medida provisória nenhum regime e a empresa não cumpre o regime que foi cumprido. No caso, o trabalhador trabalha em regime de 50%, recebe em regime de 50%, mas trabalha em 100%. E nem os tickets, eles recebem o equivalente ao que foi trabalhado. Então, nós tentamos conversar com a diretoria da empresa. A diretoria da empresa propôs que a categoria rodasse para que fosse ajustado esses problemas, mas a categoria está em peso dizendo que só sai se pagar. Inclusive, agora há pouco, alguns representantes do sindicato que estavam lá dentro na reunião, eles saíram para conversar com os rodoviários, para tentar, de alguma forma, fazer com que houvesse esse canal de diálogo, mas eles estão dizendo aí, ó, só sai se pagar. E aí, se não tem acordo, não tem ônibus nas ruas, como você bem disse, Fábio, no início, são mais de 40 mil ônibus ou 40 mil passageiros, ó, passando necessidade de rodoviário, 40 mil passageiros, sem efetivamente conseguir o trabalho. Está difícil demais, né, gente? Difícil demais. O trabalhador tem o direito de receber o seu salário. Eles trabalharam dois meses sem receber. Então, cada um de vocês, trabalhadores, vem para cá, sentindo a pele, o que a categoria rodoviária está passando, é isso aqui, ó. Prato vazio, minha gente!